30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Juntos do Hugo Gomes Ele que é do Marbella Cycle Center Vocês que veem em grande número Aqui ao Adolfo Pachal Vamos junto ao Maiar ali Vamos, vamos, eh Estou nervoso de aero 3 chutes Vamos, vamos, eh 5 4 3 2 Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vem 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 Mais Vem 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 O que é isso? Tchau. 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 Ah! MAKANAKI, VENGA! MAKANAKI, VENGA! MAKANAKI, VENGA, VENGA! MAKANAKI, VENGA! MAKANAKI, VENGA! MAKANAKI, VENGA! MAKANAKI, VENGA!